Está com medo que eu revele os seus segredos, não é? Que engraçado. Se eu não acabar com você agora mesmo, vai saber pra quantos mais vai fazer mal. Seu reinado acabou, Dian. Você não tem poder, ninguém mais te respeita. Eu não tenho medo de morrer porque eu tenho a minha honra. Eu não tenho medo de morrer porque eu já vi o medo nos seus olhos. Azad, o que você vê não é medo. É a sua morte. Não, não tem certo. Não, não tem certo. Mas aí sites tem de morrer. Porque isso também está com menos que eu consente. Eu e ao 1807 40 kg de defenders. É um tanto tempo em pen e R$300 um acordo com quem ganhar. Ele teve o que mereceu. Ele nos envergonhou todos os dias de sua vida indigna. Eu gostaria que não tivesse se envolvido nisso. Ou Boran virá para cima de você. Ou você acha que ele é burro. Não tenho por que me envolver. Tudo o que eu fiz foi cumprir o veredito do clã. Mas tomei algumas precauções. Agora o Dilavere e seus homens vão fazer o que for necessário. Pode ficar tranquilo, irmão. Demos conta de tudo. E também já sumimos com o carro do Azad. Tem gente investigando, mas não vão encontrar nada. Não se preocupem. Foi um acidente e ponto final. Tchau, tchau.